Opa, e aí galera Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem, mas a gente vai perguntar E dessa vez aqui o nosso querido, né O queridinho da garotada, né Jojo, né cara Sim, mano, vamos lá pra mais um EP E galera, a gente Pediu, claro, pra deixar aquele likezão Não se inscrever aqui embaixo do canal Ativar o sininho e também, é claro, se você não Membro aqui, né, membro, você vai ter muito A Jojo e também você vai ajudar muito A gente, né cara, a gente tem muito conteúdo já pronto Sim, cara É, quem puder vai ajudar demais Os membros que mantêm o canal De pé, então cara, vale muito A pena, pra todos os membros Eu agradecer pela força Muito obrigado, em especial É o Gabriel, dá uma força enorme Cara, vamos lá Uhum E cara Então, foi muito bem, distraqueira, sim, de coração E let's go, cara, manda aquela famosa Chinesinha, let's E aí, let's Bora? Uhum Um Dois Três Vai Um Dois Dois Apaixona, é muito bom o nome, né É Nossa, olha aqui Oi Olha toda a hierarquia É Até parece que ninguém reconhece os caras, né, mano Com a roupa que eles usam O maluco tá todo de rosa 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 Obrigado. É, ele tem que tentar virar um subir de cargo, né? Virar um pouco aí, né? Tá tranquilo, olha o estrago. Então. Na verdade, ele tem que virar um... É, eu confundi. Ele tem que virar um capo, né? Pô, pelo nome do cara, né? É aquele jeito que você fala ali, eu achei... É, eu acho que... E é o One Piece aí, mano. Tem que encontrar agora. Mas agora que ele faleceu... Cara, e aí, esse dinheiro que eles vão precisar, esse dinheiro, mano. Se quiser começar a ficar importante aí, né? Ter peso. Olha lá. Olha lá. Olha lá. É, se pá, o Bussi não sei o que lá. Pode saber. Eu nem sei se aquele cara tá mais lá. Não, olha lá. O Bussi é esse cara aí, ó. O Bussi Arati. Aquele lá que tem o stand do Zipper. Ah, eu achei que você... Ele era o do Flashback que salvou o Giorgio. O Giorgio salvou. Giorgio, ó. E o Giorno salvou, né? Então eu tô acostumado a ter um protagonista da... A chamar de Giorgio, né? Tá. É, o Bussi Arati aí, né, mano? Ele é, tipo, um cara a mais. Ele tem os soldados deles, tá ligado? Ele não é um capo ainda, mas ele já é um cara a mais... Sim. E, cara, normalmente a apresentação dos personagens de Giorgio é... Um de cada vez, né? Que, pelo menos, você vai jogar quatro na sua cara já, tá ligado? Bom. Porque, se você lembra, na parte 3 era o Giorgio e o Avidol. Aí depois entrava... Aí depois entrou o Kakeowin. É. Na parte 3 também. Era o Koishi e o Josuke. Aí depois foi o The Hand. Depois foi o Nusimakeng. O Han. E o Kaka. É. A Veleireira. E, por fim, o Pivete, olha lá. O moleque lá. Eu não lembro o nome. Mas que era o suposto... Filho do corpo que o Kira pegou, né? Suposto não era, né? Aquelas preciosas, né? É, então. É só alguém pegar um, ia ficar três lá. Ele escolhe um. Seu gato te arranha, cara? Não, é muito difícil. É. Agora, morder eles, morde. É. Mas morde brincando, né? Não, não. Olha lá. Pronto. Aí resolveu o problema. O que foi que eu falei, né? Vinte e oito. Deus, cara. O que foi que eu falei, cara? Tá de olho. Fera que esse cálculo é muito bom, né, cara? Se cinco... Como é que pode dar menos? O que foi que eu falei? Todo mundo gosta de seu peito à mostra, né? Se animina, cara. Você vê que tem um coraçãozinho do Giovanni. Aí eu tenho um coração maior. É. Todo mundo ficou... Giorno Giovanni. Giorno Giovanni. Giorno Giovanni. Nossa, ele mijou no bagulho, velho. Meu Deus, cara. Lá vai ele e faz esse pé ali. Nossa. Nossa. Tem um segundo? Você teria um segundo pra essa senhora de idade, cara? Eu sim. 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 Pô, nem pra você que não vai perceber, mano, o cheiro, velho. Então, mano. Todo mundo já é mais velho aí, ó. Tá. Tchau. Tchau. É a beleza. É óbvio que ele não é bebê né, ele mandou alguma Caralho, meteu água viva Foi mano É que ele não vai se preocupar em explicar isso né, mas o que ele vai fazer com o Agua Viva agora? Então mesmo Não faço a mínima ideia, mas né Não, mas tipo que ela já absorveu né, então não Aí virou a unida e depois de volta Mas ou seja, ele me deu 2% de urina, porque ela absorveu 98% não era? Acho que é mano Vai ser todo esse arco é contra as drogas, né? A campanha do George é tipo assim Não, assassinato, máfia, tá suave, agora a droga, vamos pegar todos os drogados aí, tá ligado? Sim Mas é legal esse conflito dele, porque tipo assim, ele tá numa máfia que vende droga, tá ligado? Ah né mano Só que ele lhe é contra, tá ligado? Então tipo, você vai ficar sempre pesando nele, tá ligado? Que foi o que o Giovanni falou pra ele naquela hora né? Que ele viu o braço do moleque cheio de buraco, de... Cara, eu sei exatamente o que você vai falar mano É, eu vou falar dos membros do canal, véi Não tem nem como não falar deles num momento como esse né cara Então Ficou mais é que era né mano, mais de 400 já pronto Tudo que eu tô de espada, nem me exclusivo, vale muito a pena né cara Tá, já nem precisa mais falar né Já, pô A sinergia tá boa, eu já ia ameaçar falar, você já ia Ah, já peguei né Só Esse é mais vagabundeira né mano Ó o molecão né É, pelo menos aparenta aí né Vamos ver se tem algum arco aí que mude Isso mano, não gosta muito, tá meio ainda pá né Tá Um afogado daí hein cara Se derrubou no rádio Muito cuzão né cara Cara, pegou a espécie do teu amiguinho ainda e ainda foi do Adly Não Ele fala agora que o povo morreu né pá, não sei o que Acho que ele já falou E os planos do Ah, vamos sim a turismo Olha lá, o Junior vai ficar quietinho Vai Eu achei que talvez ele fosse contar pro, não pra todo mundo, mas pro, pelo menos pro, pra ele né velho É Olha lá É o que eu falei aí Ah, meu Império Ai né cara Ai como é bom mano, ter a visão além do alcance né velho Ver sempre no futuro cara, não passa a frente Com fundamental Assim E aí 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 Cara, mas pra quem vai virar o capo? Vai ser ele mesmo que vai assumir a posição de capo? Acho que vai ser o Bussarati mesmo, né? Não vai ser o Giovanni, né? Direto. Ah. Eita. É, o cara, a gente sabe que o cara teleporta. Ele teleportou do carro. Aham. Ele teleportou pela pia, velho. Fudeu. Vai. É, o cara, se o cara for esperto, ele vai pegar um por um, né? Vai. Não vai voltar mais. Pronto, isso aí também já foi. Vai indo um por um, né? Os nomes da galera é fácil. É Fugo, Mista. Óbvio, né? O que mais faria alguém atacar alguém, né? Se não é o Mone, né? A bufunfa. O que mais faria alguém, né? E que mais. É nomecimento rackamos. Óbvio, definition. Óbvio, né? Óbvio, né? Finals. Óbvio, né? É o realidade. Óbvio, né? É o bem. Óbvio, né? Óbvio, né? Emalen. Óbvio, né? Óbvio, né? Cara, esse estender é muito bom Porque se bateria na mosca, é a pessoa que tá mudando, né, velho É muito foda isso Mas agora por que o sapato voltaria pra pessoa e a mosca iria atrás Eu não sei, mas É, foi igual aconteceu antes Tá ligado? Ele já usou essa parada Antes Tchau É, vai começar a mostrar as histórias Ele é o mais sério, né Se meteu a banca É, vai começar a mostrar as histórias Tem um sonho É uma música Só puxou ele, estende Nossa Mas o dele revida, né, mano É, mas a gente não sabe como é que funciona nele mesmo e outra pessoa É Agora ele vai botar Agora ele vai botar a cena pra fora, né O cara sacrificou Maluco de pedra Ó a carinha Só os olhinhos do stand Bota na cara Vamos ver Ah, cara É muito bom que você passou de novo Porque é muita coisa nova, né Realmente, né Então você fica ansioso pra ver Sim É, eu ainda não tô naquele hype dessa temporada Igual eu tava na da passada Ah, mas isso também não é normal, né Vai construindo, né É, acho que quando chegar lá pra um EP10, 20 Que a gente conhecer os protagonistas aí da nova parte É capaz que eu devo já Coisar de novo Tá mais uma animada, né É, então Não que esteja ruim, tá bom Não é isso Só tô dizendo que por enquanto a última parte Eu me apeguei muito mais Então tá meio difícil pra essa Sim Cara, mas Isso Eu agradeço aí, rapaz E tá achando de curação Muito obrigado, galera E valeu Falou